Você abriu a sua agenda pra vir aqui, cara? Ele é o maior digital influencer da América Latina, tá? O que é digital influencer? Menino, nem eu sei o que é digital influencer, porque quando eu comecei, já vai fazer 10 anos, eu sou quase, eu sou velha guarda já da internet. Mas digital influencer é uma pessoa, teoricamente, que o povo gosta de assistir lá na internet, que influencia as pessoas de algum jeito, lança a moda, aquele negócio de fazer assim. Mas você lançou moda, sim. Ah, eu lancei algumas, mas... Roupas e outra coisa que eu percebo muito, as pessoas falando igual a você. Jura? No Brasil todo, não é negócio de internet, a minha filha que tá ali, às vezes eu vejo ela falando, eu digo, minha filha, você tá imitando o Gugloss. Ela disse, não, pai, todas as meninas da faculdade falam assim. Olha ela! Olha ela! Menino, que lindo que eu recebi! Isso tudo é influência dele, é. Então, eu acho que eu falo assim mesmo? É, não, no Instagram você fala. Eu vou apresentar esse personagem. Você fazia televisão antes também? Não, eu fiz jornalismo, estudei jornalismo. Ah, você é formato em jornalismo? Sim, e letras, tradução. Por isso que sabe escrever. Fiz. E tradução também? Também, de inglês, na Universidade de Brasília. Ah, e eu tenho que estudar com você, porque o meu inglês tá de lagar. O povo fala que eu passei digital e falo assim, não tenho que estudar. Eu, porque assim, não tem a beleza, né? Não tem o corpo, ainda bem que eu estudei. Você não tem corpo, um bichão desse? Não, amor, digo, aquele corpo sarado do Instagram, que todo mundo tinha 50 filtros, não sei o que, gominho, peitão assim. Sabia que 80% das mulheres gostam do abdômen sarado? 80%? E 80%... Não é. 80% das mulheres gostam de homem com abdômen sarado. E 80% dos homens com abdômen sarado gostam de homem com abdômen sarado. É isso mesmo. Mas conte a sua história, porque a sua história é muito rica, muito curiosa e serve de referência pra todos os jovens do Brasil. O Google, esse nome foi dado por quem? Por mim mesmo. Porque, na verdade, meu nome é Bruno, né? Ninguém conta pra ninguém. Tá. Mas é Bruno. Só que, como eu morava em Brasília, tava trabalhando em editora, etc., eu não tinha perspectiva de trabalhar com nada disso. E, nessa época, ninguém ficava famoso com a internet. Não, não. Não tinha Instagram, não tinha youtuber, não tinha nada disso. Era o quê? No máximo, Orkut. E depois surgiu o Twitter. Então, eu tava lá trabalhando e eu gostava de fazer piada, gostava de falar de televisão, mas eu falava assim, nossa, se eu botar meu nome ali, vai que eu passo num concurso, alguém vê uma besteira que eu falei, vai que eu sou contratado por alguém. Que acontece muito hoje em dia, né? Hoje em dia, o povo perde muito coisa. Perde emprego? Vocês fiquem espertos, hein? Porque você fala uma putaria lá no seu Facebook, né? Ou bota uma foto no motel, não sei o quê, e pá, 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 e pei. Quando tu chega lá na empresa, que tu se apresenta, o homem diz assim, quer não, você não. Não quer, não. Exatamente. Você vai estragar o motel lá. Aqui, meu escritório, não. Sempre tem um infeliz pra dar um print. Sempre tem um. Sempre tem, sempre tem um. Aí, Uga, aí você começa a... Qual foi o primeiro sintoma de que a coisa tava crescendo muito? Você puxa a vida. Menina, aí eu peguei, eu tava muito insatisfeito porque eu tava trabalhando numa editora com esse negócio de tradução, revisão, só que eu falava assim, nossa, mas eu não gosto disso. Tomei uma chamada uma vez da minha chefe, que ela falou pra mim assim, olha só, eu tô vendo que você fica muito na internet. Eu falei, minha senhora, eu não consigo ficar aqui nessa sala oito horas sem saber o que tá acontecendo no mundo. Eu falei assim, eu tô deixando isso trabalhar? Ela falou, não. Eu falei assim, então pronto, o que eu tô fazendo na internet, se eu tô entregando, o problema é meu. Tô atrapalhando o serviço. Exatamente. Inclusive, a história engraçada desse trabalho meu é que na minha entrevista desse emprego me perguntaram assim, onde você se vê em cinco anos? Aí eu, bem abusada, falei em Hollywood. Falou? Que coisa, né? E aí, claro, todo mundo falou, essa bicha tá louca, né? Vai pra Hollywood. Eu falava, ah, mas eu vou, você vai ver se eu não vou. Fala quantos head carpet você já cobriu. Ah, muito. Não sabe quando eu fiz essa conta? Mais muitos. É importante. Mas tem lá registrado? Tá, tem. Qual foi o primeiro que você foi? O primeiro foi o Oscar, por incrível que pareça. Não, mentira. Eu já tinha ido pra prêmios, mas não ao vivo, não de fazer TV ao vivo. Você foi lá pra... É, já fui fazer, assim, cobertura online de alguns. E aí, em 2016, a GNT foi fazer a primeira transmissão deles do Oscar e me mandaram um convite. Ah, a gente queria você no estúdio com a Astrid, etc. Eu falei assim, não, eu já vou estar em um tapete de um prêmio que tem antes, que é o Spirit. Eu já vou estar em Los Angeles. Falei assim, então você não quer fazer o Oscar ao vivo? Uhum. Perguntou se o Macaco quer banana, meu amor. Falei, claro, já tinha feito ao vivo, nunca fui. Claro que eu falei há cinco anos atrás mas o que eu iria agora é a hora. Exatamente. Não, eu já tinha até ido, mas eu não tinha ido com essa responsabilidade, porque a televisão intimida, né? Quando você vê essa câmera aqui, você dá uma travada. E essa que fica todo tempo em cima. Essa aqui, então, eu tô quase namorando com ela, dando um beijo na boca, ela tá muito no meu cangote. Pois é.